Música 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 Algum reféns? Não vai ter mais tiro! Música 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 Envolvidos na ocupação do presidente Música 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 Não perde não, não dá pra ganhar! Eu não sou igual a você de bater nas pessoas, não! Música Música Você não vai acreditar, eu achei o comitê de campanha do governador. Me escuta, sai daí agora, Clara. Mãe, olha lá meu pai. Mãe, olha lá meu pai. Fala que você!